Basicamente o que você vai fazer? Pegada aqui na largura dos ombros, normal até aqui, tudo bem. Você vai pular e vai controlar o máximo possível essa descida. Descida, 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 descida. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai fazer somente a descida do movimento, a fase excêntrica do movimento. Quando você desce, quando você sustenta seu peso. Você vai tentar pelo menos 8 segundos, ou seja, aqui ó. Subi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulei de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Sempre saltando e controlando o máximo possível, pelo menos 8 segundos. Com o tempo você vai ter bastante força para estar fazendo esse excelente exercício que é a barra fixa. Tamo junto. Tchau.